Isso aqui é uma tomografia computadorizada, com isso aqui o médico consegue ver você por dentro, consegue analisar como é que você está por dentro. Quando ele vê isso aqui, o médico, ele pode te dizer se você está com algum problema e aonde está o problema. Ele consegue fazer um diagnóstico, certo? O exame mostrou para o médico aquilo que precisa ser resolvido. Aí a hora que o médico vê a imagem, ele fala assim, você está com o problema XYZ. Então você vai tomar o remédio A, o remédio B. Não é isso que o médico faz? Ou quando você faz um exame de sangue, você consegue verificar essa energia, você consegue ver esse trabalho. Não é verdade? Agora, como é que você faz isso do ponto de vista energético? Como é que você, no atendimento terapêutico de uma terapia natural, você consegue ter a mesma precisão que esse médico teve ao fazer um diagnóstico? No caso do método de sete sentidos, é usando as mandalas. Por quê? Por exemplo, no uso das mandalas, você consegue, por exemplo, usando essa mandala maia aqui, identificar que um conflito, uma dor, um problema emocional, energético que a pessoa tem hoje, nasceu na sua infância. É igual o exame médico, só que do ponto de vista energético. E ainda mais, usando a mandala vital, você consegue datar o acontecimento traumático, fazendo a leitura energética. Você tem, então, a mesma precisão que o exame do médico para fazer uma verificação de algo interno do seu corpo. Isso no método de sete sentidos, qualquer um pode fazer. Todo mundo aprende. Olha só, ontem, eu recebi um telefonema de um aluno, minha, a Edileuza. Ela me ligou. Edileuza me ligou e falou assim, Estevam, nossa, eu fiz um atendimento de um senhor que deu errado. Eu estou muito aflita, eu estou muito angustiada e tal. Aí eu peguei e falei, ela conhece, é uma pessoa próxima a ela. Eu falei, o que aconteceu? O que deu de errado? Aí ela virou e falou assim, Olha, ele tem um zumbido no ouvido que fica 24 horas sem parar. Não para. Ele já é uma pessoa idosa e tal. E aí ele fica com aquilo sem parar, martelando no ouvido dele. Eu fui fazer a, a, datar o acontecimento. Foi, foi, foi identificar a área da vida e deu família, fundação, passado. Olha só. E, quando eu fui datar o acontecimento usando a mandala vital, deu, quando ele tinha, olha só, 68 anos de idade. Tá? Ele é um senhor de 76. Deu quando ele tinha 70. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu, que envolve a sua família, o seu passado, quando você tinha 68 anos de idade. O que é o zumbido no ouvido? Zumbido no ouvido, é aquilo que você ouviu e não gostou. É aquilo que você ouviu e não queria ter ouvido. e aí energeticamente o seu corpo reage com o zumbido. Eu não quero ouvir. Então, é um trauma que você viveu. Aí eu perguntei para ela, e aí, o que aconteceu que ele não quis ouvir, quando ele tinha 68 anos de idade? Aí ela falou, não, mas ele não se lembra, ele está de fato com um problema de memória, os filhos até tiraram ele de um trabalho que ele fazia, porque estavam preocupados com ele, aquele negócio, e ela me contando essa história. Aí, de repente, ela fala assim, nossa, Estevam, eu lembrei agora, porque ela o conhece, ela estava atendendo uma pessoa próxima, que é o que eu recomendo aos meus alunos, você começar atendendo pessoas próximas. Aí ela pega e fala assim, nossa, eu lembrei agora. Ele não se lembrou, mas eu lembrei. Há oito anos atrás, quando ele tinha 68 anos de idade, o filho dele foi preso. E, e assim, aí eu peguei e falei para ele, e ele falou assim, pronto, aí a sua resposta. Ele recebeu a notícia da prisão do filho. Algo que você não queria ouvir. Algo que fez você ouvir e que gerou um trauma, um drama. Detalhe, essa prisão desestruturou toda a família até os dias de hoje.